Canta-me a escola, faz a festa, pois a saudade mora no meu coração. Nessa avenida sou feliz, sou verde e branco, terra, merda e tradição. Eu vou de navenção a mar, faz a vila passarela, demonstrar esse Brasil agora em forma de aguarela. Eu vou de navenção a mar, faz a vila passarela, demonstrar esse Brasil agora em forma de aguarela. Eu vou desfilar e agarrar, pois minha escola chega na avenida. E na vila vai surgir assim, a vila da comunidade, com a emoção, mas tem a vila da invasão. Todo Pedro, fugiu da sua página plurial. Chegando em sol brasileiro, pelo Rio de Janeiro, só na vaca que tá mais que legal. O mundo embate cheio de brisa, pela pista já nobreza, pra brincar no carnaval. Sem anger, citando, com a sedução, com a desplendor, fascinação. Eu vou cantando e vencer prosa de poeta, ou na vida, faz a festa nessa giga da canção. Sem anger, cantou com a sedução, com a desplendor, fascinação. Eu vou cantando e vencer prosa de poeta, ou na vida, faz a festa nessa giga da canção. Vai o luxo, o luxo do palácio encantado Lindo, meu dora, que faxina sonha Minha matéria vai mostrar O índio amor, que emoção No bato que faz a união Vai experimentar, meu samba amor Que traz o paraíso redentor Que arte, arte, alegria, felicidade No balanço a saudade Vai virar o coração Mas querendo esse tesouro Adão, perda e perda e gado Independência da nação Levante na bençambar Faz da vila passarela Eu vou traçar esse braço E o agorio fama de aquarela Levante na bençambar Faz da vila passarela Levante na bençambar Faz da vila passarela Eu vou, vou, vou desfilar E encantar As minhas colas chegam na avenida Eu vou, eu vou E na vila vai surgir assim A vila colonia Quanto é voação Mas tem medo da invasão Então Pedro Puxando a estrapa de napoleão E o chão do chão do chão do chão Chegando em sol brasileiro Pelo dia de janeiro Sua nova capital Mas que legal Um nevado cheio de beleza Perçek As grande Ele vai surgir assim Vamos, vem, vai surgir assim Eu vou, vou me, dumping A target da nonالia Ela já passou Exatamente Adoration Eu vou, vou, vailicar E aнибудь Eu vou, vou, vai坐 E a gente Para o vento e a gente E ele vai E a gente I прогoto E a gente Eu vou,uhm Eu vou,uhm Eu vou,uhm Amiga, cintosa de poeta Colorenda faz a festa Nessas dicas a canção O luxo, o luxo do palácio encantado Lindo e morado que baixinha seu olhar Minha bateria vai mostrar O idioma, minha emoção No bato que faz a união Mas cantar, meu samba amor Que traz o paraíso redentor E a arte, a arte Vem criar felicidade No bom da sua saudade Vai virar o coração Mas quem lê desse tesouro Manda o pé do pé negado Independente dessa ração Eu vou te dar bem, sabá Banda-vila passarela Demostrar esse Brasil Adore um doma de aquarela Eu vou te dar bem, sabá Banda-vila passarela Demostrar esse Brasil Adore um doma de aquarela Sous-titrage FIó